A gente muda de assunto para falar sobre as derrotas do governo em Brasília, no Congresso nessa semana, que levaram o presidente Lula a reconhecer que a sua base de apoio é insuficiente para conseguir vitórias em pautas de interesse do petista. Segundo reportagem da Folha, a avaliação foi feita pelo próprio chefe do Executivo numa reunião com auxiliares que cuidam da articulação política. No encontro, houve a leitura de que o governo não sabe reverter as votações, especialmente quando se trata das chamadas pautas de costume. De acordo com aliados, apesar dos fracassos, o presidente descarta, ao menos por enquanto, fazer trocas na equipe. E aí, Silvio Navarro, comentamos bastante sobre as derrotas do governo na terça-feira. Você acha que tem a possibilidade de alguma mudança de troca de comando em razão dessas derrotas? Também alguns aliados do governo saíram em defesa, dizendo que eram pautas de costume, isso já era esperado. Mas o fato é que o governo levou uma agulhada. Sim, foi humilhado, Paula. Olha, o mês de maio termina com uma constatação aritmética. O governo Lula é mais fraco do que se presumia. O governo Lula não tem votos. E aqui eu vou trazer números, por exemplo, para mostrar que tem a base nominal mais magra desde Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello tinha 160 deputados como base nominal. A conta de chegada do governo Lula não chega a 140 deputados. Fica entre 130 e 140 deputados. O PT tem 68, tem mais 7 deputados do PCdoB, tem 5 deputados do PV, o PDT tem uma base instável por conta da briga dos irmãos Cid e Ciro Gomes no Nordeste, tem 18 cadeiras e o PSB também apoia. Com alguns nanicos, repito a conta de chegada, é entre 130 e 140 deputados. Isso não é nada. Você não tem sequer votos para conseguir uma CPI, por exemplo, porque você não supera 171 votos. Você não tem 257 votos, por exemplo, para derrubar ou manter um veto presidencial, o que dirá uma emenda à Constituição. Ou seja, é a base mais magra desde a redemocratização. A título de comparação, quando o Lula chegou ao poder pela primeira vez, ele tinha 200 aliados na Câmara dos Deputados. Quando essa conta se tornou um pouco apertada para votar, por exemplo, a reforma da Previdência ou a lei de falências, isso segundo a própria constatação da ação penal 470, que o Joaquim Barbosa deixou bem claro quando houve compra de votos. O Mensalão dobrou essa base. A Dilma Rousseff foi eleita e já chegou à Câmara em 2011 com a maior base nominal. Estou falando em 350 deputados, número que foi replicado pelo Michel Temer, seu sucessor. E por que a base da Dilma era tão grande? Porque ela tinha o PMDB a reboque num arranjo com o Eduardo Cunha, tempos depois ela brigou com o Eduardo Cunha e sofreu o processo de impeachment. Então, é praticamente irreversível a situação do governo. Tem alguma gordura no Senado, é fato. Mas o Senado costuma ser uma casa revisora. A casa iniciadora é a Câmara. Então, provavelmente, será um governo que sofrerá sucessivas derrotas. Como foram em todas as tentativas, desde o PL 2630, passando pelo PL da Globo, isso, estamos falando de fake news, o Veto 46, que também tentava instituir crime de fake news com prisão por meio de uma maracutaia, era disso que se tratava, assim como questões que envolvem aborto, questões de costumes, sobre ideologia de gênero, clubes de tiro, enfim, todas as pautas. É um governo que vai levar uma surra atrás da outra na Câmara. Qual é a alternativa para sair desse dilema? Até agora, nenhum ministro conseguiu ter nenhuma ideia, ainda bem, para o bem do Brasil. O resto dessa história, a gente já sabe, porque a gente já assistiu isso em 2005. É saque na boca do caixa, é o mensalão. Se você apresenta uma proposta que é apoiada pelo povo brasileiro, você escala um bom negociador, não temos negociadores no momento, para conseguir um apoio a algo que melhora o país. Ele apresenta, o governo apresenta projetos que o povo repele. Num ano eleitoral, o Congresso não vai contrariar o povo, sobretudo no ano eleitoral. E o PT dá o mau exemplo quando é oposição. Ele vota contra todos os projetos apresentados pelo governo. Foi assim nos dois mandatos do Fernando Henrique, foi assim com o Bolsonaro. Bolsonaro, e depois quer apoio gratuito, aí ele faz o seguinte, no primeiro governo Lula eles tiveram de recorrer ao mensalão, compra de votos. É isso que o governo faz. Nos outros governos do PT, eles tiveram de comprar também apoio com o petrolão. O governo Lula só sabe comprar votos. Ele não consegue convencer deputados como fazem os bons políticos. Então o Lula, que é o pior dos políticos do governo, quer que um ministro faça o que ele nunca soube fazer. Não vai conseguir. O que o Augusto está fazendo, que eu acho que é interessante, o articulador político do governo se chama Alexandre Padilha. Além de inábil, ele foi chamado de incompetente pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. É impossível o executivo conseguir emplacar qualquer agenda se o seu coordenador político é tratado como incompetente por quem pauta as matérias na Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira. O Lira chegou a sugerir pessoalmente no Palácio do Planalto o nome do José Guimarães, por exemplo, que é um dos líderes do governo, é do PT do Ceará, porque ele considera o Padilha um desafeto pessoal. E o Lula respondeu que não trocaria o Padilha porque é amigo pessoal muito próximo da Janja da Silva. A Janja escolheu o articulador político do governo. Deu no que deu. O resultado está aí. Em momentos difíceis de tempestades no passado, o próprio Lula já recorreu a nomes de fora do PT para salvar o seu governo. O Aldo Rebelo é um nome. Naquela tempestade de 2005 do Severino Cavalcante, quando o governo foi surpreendido naquela noite de votação, tinha o Virgílio Guimarães, Luiz Eduardo Greenhalgh, houve uma briga dentro da base do PT e o Severino ganhou. Foi um nome lançado pelo Centrão com apoio da oposição. O Lula recorreu em seguida, o Severino à frente da Câmara durou só sete meses, ele extorquia até manicure e dono de restaurante da Câmara e foi substituído pelo Aldo Rebelo. Ele já chegou a recorrer ao José Múcio Monteiro, então líder do PTB, hoje ministro da Defesa, porque é outro político muito habilidoso, capaz de gerenciar crises. Ele precisa trocar o Padilha. Mas, repito, para o bom do pagador de impostos, para o nosso bem, é bom que o Padilha continue lá. Pode ficar até 2026.